Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha o sindicato dos metroviários de São Paulo em assembleia na manhã desta sexta-feira dia 24, decidiram ao fim da paralisação que já estava no seu segundo dia. Na madrugada, o governo de São Paulo fez nova proposta à categoria que contempla o pagamento de abono salarial no valor de R$ 2 mil em abril e a instituição de programa de participação nos resultados de 2023 a serem pagos em 2024. Durante a assembleia, que ainda acontece, a presidente do sindicato Camila Lisboa defendeu que a categoria aceite essa proposta, embora considere que ela não seja suficiente. Outros metroviários, entretanto, defenderam a continuidade do movimento, a oferta de uma contraproposta ao metrô e também a realização de uma nova assembleia no final do dia. O metrô de São Paulo deu início às 6h45 desta sexta-feira a um novo plano de contingência para garantir o funcionamento parcial de três das quatro linhas paralisadas pela greve dos metroviários. O governo de São Paulo e também a prefeitura de São Paulo decretaram ponto facultativo em repartições públicas. A juíza relatora, a Eliane Aparecida da Silva Pedroso, destacou que o metrô não aceitou as propostas feitas pelo sindicato e pelo Ministério Público de Trabalho e se negou a apresentar qualquer proposta de solução para a greve. Aí, a magistrada, ela multou a companhia em R$ 100 mil por conduta antissindical, que se negou a apresentar qualquer proposta de solução para a greve. O governo do estado, ele chegou a anunciar a retomada da operação com a catraca livre, mas o metrô não aceitou. Os metroviários, eles cobram o pagamento referentes a um abono salarial, cancelamento de punições e de descontos no salário de grevistas. O MPT sugeriu um valor que foi aceito pela categoria mais recusado pela estatal. Essas e outras notícias você tem acessando o nosso site www.canalnbs.com.br Para você que nos prestigia pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações. Curta e comente. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo.